E aí pessoal, aqui eu tô fazendo a tabela da Mega Sena e fiz a divisão por 6, fiz 15 números dividindo ali por 6, aí deu 3 cada, essa que deu 6 repetida, aqui você coloca 5, 7, 36, 28, 39, aí faz um jogo fixo. Aqui eu fiz 4, não vira 3, 31, T4, T8, aí coloquei o 5, 7, fiz 31, T8, 5, 7, 4, 5, 7, 34, T8, 5, 7, T2, 41. Aí montei mais 3 jogos fixos da Mega Sena, e esses 2 aqui, de 2 sobrando, deu mais 2, aí se combina e só sobrou essa dezena 57. Fiz mais uma tabela de metas até 60 reais, a tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Aqui os valores total, 9, 85, 15, 73, 27, 73, 45, 08, 144, 18, 173, 73, 299, 73, 13, 65, total 7, 98. Vou passar a desenhar e fazer o quadrado mágico, agora vocês vão achar centena, ó. 2, 9, 3, você coloca aqui 2, 9, 3, outra centena, 2, 5, 2. 1, 5, 8, 8, e 4, 9, 8. Boa sorte Aqui vocês escolhem uma milhar Eu escolhi 81, 82, 49, 57 Essas duas milhar não podem repetir nenhuma Depois vocês invertem ela de trás pra frente Primeira, 23, 18, a segunda, 7, 5, 9, 4 Aí pra vocês acharem a quinta milhar Vocês somam as unidades 5, 6, 14, eu ponho aqui 14 Esse outro, 12, 16, 25 E onde saiu essa cena? Palpite pra jogar no bicho 12, 34, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 21, 8, 7, 65, 10, 26, 10, 24 e 0, 66 Centena 463, 0, 61, 472, 271 Boa sorte